Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Seguindo Vossa lei, me rejubilo, Muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Minha alegria é a Vossa aliança, Meus conselhos são os Vossos mandamentos. Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! A lei de Vossa boca, para mim, Vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Vossa Palavra, ó Senhor! Vossa Palavra é minha herança para sempre, Porque ela é que me alegra o coração! Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Como é doce o paladar, Vossa Palavra, ó Senhor!